Música Você certamente já interagiu com alguma benzedeira, algum benzedeiro em algum momento da sua vida. Se você não vivenciou essa experiência, ah, você precisa vivenciar, porque é incrível, gente. Traz aquela sensação tão boa de quando você tira aquele peso das costas, sabe? A gente fica aliviado, tira o chamado quebranto, né? Que a gente escutava as pessoas falarem antigamente e muitos ainda o dizem, né? Nos dias de hoje. Então o benzimento, ele traz inúmeras curas pra gente. Mas será que o benzimento à distância funciona? Nós vamos falar sobre isso com a Cris Menberg, que é benzedeira, e tá aqui com a gente. Tudo bem, Cris? Oi, Edu. Tudo bom? Oi, pessoal. Melhor agora. Delícia estar aqui, viu? Pra falar de um assunto que eu, obviamente como benzedeira, adoro falar pra gente propagar e voltar essa cultura perdida com o tempo. Aliás, o benzimento traz tantas curas, né? Porque ele tira, né? O quebranto, as energias negativas, mas muita gente também recorre pra essas questões dessas doenças. Às vezes o pessoal fala erisipela, né? Também tem várias coisas, né? Que o pessoal vai buscar benzimento. São várias doenças. E quando a gente fala da doença, né, Edu, a gente tá falando de uma doença do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual, que eu não sei por que colocaram corpo já que é espiritual, né? Mas essa energia espiritual. Quando a gente fala da doença, a gente fala, obviamente, de algo que começou muito lá atrás, questões sentimentais. E também, claro, que pode ser uma questão de DNA, que você traz da sua ancestralidade, mas que isso também pode ser cortado. Tá. Então, nem tudo aquilo que você traz, desde bisavô, avô, tal, e assim por diante, como também a gente pode fazer um trabalho pra quebrar esse caminho de sangue, né? Esse caminho de DNA. Então, as possibilidades são inúmeras. Isso é muito importante de você dizer, porque muita gente, às vezes, tem quadro na família, sei lá, a mãe teve uma doença, e a pessoa fica com aquele receio no íntimo de também desenvolver. Isso também pode ser quebrado, né? Os rituais também ajudam nesse processo, né? Sim. Quando nós falamos de benzimento, nós estamos falando de magia. Então, existem vários tipos de magia, e eu acredito que até as religiões todas têm a sua magia. Então, na igreja, num templo, num terreiro, e benzimento não é religião, mas a gente trabalha com as forças da natureza. A gente trabalha com energia. E quando se fala de energia, e a gente trabalha com os elementos, a gente pode mudar muita coisa. Mas é claro que, a princípio, todas as nossas doenças e caminhos fechados, eles partem do nosso maior obsessor, que somos nós mesmos. A nossa mente, né? Como ela mente pra gente, como a gente cria situações que nos aprisionam, e às vezes a gente não vê o quanto a gente impede os nossos caminhos de fluírem, né? É a nossa mente, e antes da nossa mente, o nosso coração. Porque o nosso coração, a gente coloca o nosso coração dentro de uma caixinha. Ele não flui como ele deveria. O coração não flui na essência dele, que é o amor. Então, a gente aprisiona esse coração, porque existem várias regras familiares, regras no nosso dia a dia, e a gente, então, tem um coração preso, cheio de pensamentos e sentimentos, de sentimentos, pra depois virar um pensamento. Então, cheio de sentimentos que nos aprisionam. E aí, sim, isso sobe, vira pensamento, pensamento vira doença, e vira obsessor, e vira uma porção de outras coisas. Então, fala de gente, fala de coração. A gente precisa acalentar, aprender a acalentar o nosso próprio coração. Nos tornarmos mais seguros no nosso dia a dia, com aquilo que a gente sente. E o benzimento, ele ajuda nesse processo, mas como a Cris falou, é independente de religião. Então, você que é da Umbanda, pode ir. Você que é do Candomblé, pode se benzer. Você que é protestante, evangélico, também. Você que é budista, você que é católico, católico, você que é bruxo, desde que esteja com o coração aberto para receber. Então, também não adianta, né? Estou ali, mas na minha mente, eu estou sem acreditar, né? Ou estou desconfiado, né? Não estou com o meu coração aberto. Não adianta, né, Cris? É assim. Depende, né? Claro que quando o coração está aberto... Aí eu tenho ajuda 100% daquilo. Você tem ajuda 100%, porque parte de você mesmo é a primeira ajuda. Esse milagre que foi colocado nas igrejas e tudo mais, que se você fosse, ainda é colocado. Se você vai até aquele lugar, você recebe o milagre, o milagre, na verdade, não é dessa forma. O milagre está dentro de você. É você se colocar à disposição do universo pra receber aquilo que já é seu, né? Então, inclusive as igrejas e todos os outros lugares, ou a grande maioria, a gente tem muito lugar bom também, tá, gente? Mas prestar atenção, porque as pessoas te prometem coisas que já são suas, né? Então, essa promessa de que você vai receber alguma coisa que você já tem. É só deixar fluir. E quando a gente fala da cura e de estar aberto pra receber, é claro que se você tá aberto, você vai receber 100%. Mas eu também já tive casos da pessoa desconfiar e a gente fazer o trabalho e mostrar pra ela que é possível. E aí, através da experiência, do resultado, ela falou, ah, isso aí funciona. Funciona mesmo. Tá. Lembra, Edu, que às vezes a gente tá conversando por aí, eu falo, que camomila é camomila, ela não precisa de você acreditar na camomila pra ela ser uma camomila. Ela vai continuar tendo os efeitos delas propriedades independente. Independente. Independente se você acredita ou não. Agora, é claro, que se você toma um chá de camomila, já acreditando naquilo, sabendo dos benefícios... Acreditando. O pessoal trabalha muito essa autoestima também. Ajuda na autoestima. E ainda por cima, você coloca a tua mão ali, em cima do teu estômago, se for o caso, e que nossa camomila vai ser a chave pra eliminar o meu incômodo. É claro que você vai receber muito mais rápido. Tá. Eu acho que tem muito a ver com o tempo. O time. Então, você vai receber muito mais rápido se você tiver aberto com a porta aberta pra receber. Que aí a gente não precisa chegar lá e bater, né? Tá. Já tá aberto pra receber. Perfeito. Então, gente, o benzimento, ó, Cris Menberg acabou de nos explicar que ele vai funcionar independente se você acredita, se você não acredita. O que muda é a intensidade disso, desse resultado. Tô com o coração aberto e vou sentir aqueles benefícios ali com mais rapidez, mais facilidade, mais intensidade. Mas ainda assim, se você não acreditar, aquele benzimento, ele tá acontecendo, aquela energia tá atuando sobre você e você pode se surpreender com o resultado. Então, permita-se. Agora, eu tenho uma dúvida. Benzimento à distância. Que a gente sempre viu no passado, as senhorinhas com galinho de arruda, com alecrim, tem gente que benze com tesoura e a gente sempre teve essa experiência ali, presencialmente. Agora, a pandemia fez com que a gente tivesse que adaptar nossos trabalhos, nossas práticas espirituais e muita gente passou a fazer coisas à distância. Como que funciona isso quando se fala de benzimento? É, você tá certíssimo, Edu. Porém, porém, sempre existiu o benzimento à distância e sempre existiu um trabalho muito efetivo das rezadeiras. Ah, é verdade. Né? Então, quando nós falamos da rezadeira, ela, claro, ou tá rezando, a rezadeira, ela tem muito mais um trabalho à distância do que você na frente dela. Sim. Então, quando a gente coloca alguém na frente, provavelmente, é a benzedeira. Quando nós estamos falando da rezadeira, ela tá rezando, mas a pessoa não está lá. De qualquer forma, o benzimento também tem a reza, mas ele tem um olhar, ele tem tudo isso. Mas, não podemos esquecer que benzimento a gente trabalha com a energia. A energia de uma conversa, a energia de um abraço, de um acolhimento, a energia de olhar nos teus olhos e dizer, olha, você consegue, você pode, você vai melhorar. Né? E fora todo o trabalho de oração e de ervas e de óleos e de óleo de oliva e o azeite de oliva. Quando a gente fala de pandemia e a gente vem nesse processo do retorno do benzimento, de um resgate de uma cultura perdida com o tempo, quando vem a pandemia, é a hora certa pra gente deslanchar com esse benzimento à distância. Então, toda segunda-feira nós temos benzimento à distância. Que legal! Toda segunda-feira. Todo mundo pode participar. Todo mundo. Então, logo seis horas da manhã, deixa eu tomar aqui um golinho. toma um golinho. Até, gente, eu vou convidando vocês a seguirem a Cris lá no Instagram, que é o arroba benzer benzer tá aparecendo aqui benzer benzer porque lá você posta as informações, né, Cris? É, lá a gente posta todos os dias. Então, partir seis horas da manhã já tem alguma coisa e às seis horas da manhã toda segunda-feira já vem uma postagem tanto no Instagram, Facebook, grupos, enfim, que é exatamente o benzimento à distância. Então, eu recebo uma mensagem qual será o benzimento daquele dia. Por exemplo, então, saúde, saúde mental, abrir caminhos, quebrar demanda. Então, toda segunda-feira tem. e normalmente eu consigo também às 18 horas fazer uma live fazendo esse benzimento. E depois dessa live ainda tem todo o grupo de voluntários da Terra do Bugio que são os benzedeiros à distância. Então, eu tenho os presenciais e eu tenho as distâncias. Tá. Que é do mundo inteiro. Porque eu tenho benzedeiros no mundo inteiro fazendo o benzimento à distância. Então, quando a gente abre seis horas da manhã já vem aquela leva de pedidos. E as pessoas sabem que funciona porque, olha, a gente tem mais ou menos, Edu, uns 2.500 nomes por segunda-feira. E os nomes colocam-se onde? Para a gente poder fazer benzimento à distância existe uma regrinha na cultura do benzimento. É o nome completo sem abreviatura a data de nascimento e a cidade. E esses dados são colocados na própria postagem. Ah, lá no próprio Instagram. Quando você está anunciando que o benzimento de hoje vai trabalhar o assunto tal, aí a pessoa já comenta ali nome completo, data de nascimento e cidade. Isso. E a gente já tem aquela desce um monte de nome e são os pais pedindo para os filhos, os filhos pedindo para os pais, para os avós, para os irmãos, porque a gente não pode pedir para qualquer um. Também é outra regrinha. existe um livre-arbítrio, então você não pode pedir para o seu chefe ficar mais legal se você não perguntar para ele se ele aceita receber um benzimento. Tá. Você pode pedir para os outros quando a relação é muito estreita, aí sim. Então, familiar, etc. Aí pode. Uma relação de casal, pode. Tá. e deixar bem claro que lá a gente não faz trabalho de separação de casal, nada disso. É só coisa boa do coração. E funciona, gente, porque toda segunda-feira tem gente que a gente vê que é toda segunda-feira pedindo de novo. Lembrando que benzimento presencial não é a mesma coisa que benzimento à distância, concorda? Porque senão seria a mesma coisa. São duas coisas diferentes. Tá. energia diferente. Então, se a pessoa tá aberta pra uma cura, por exemplo, pra receber aquele benzimento e pode chegar até a terra do bugio, na cidade de São Roque, vá à terra do bugio. Que é o mais adequado. Claro. Porque ali você tem o contato cara a cara, com o grupo que tá trabalhando, mais a egrégora do lugar. Isso. Também ali presente pra um lugar que tem benzimento todo mês, né? Então, ele já tem uma energia propícia pra isso, que até os mentores, guardiões espirituais estão ali, né? Com a energia fincada naquele local. E também, a gente tem uma questão que é o esforço que a pessoa faz pra chegar até o lugar. Então, isso conta muito. Isso também conta muito. A espiritualidade vê que você parou e se dedicou e se preparou pra estar ali porque você tá dando importância pra aquilo. Aquilo é importante pra você. Você não tá tendo preguiça pra receber uma cura. Sim. Então, a gente fala muito isso. Continue recebendo o benzimento à distância toda segunda-feira. Mas se você está em São Paulo, na cidade de São Paulo, em Sorocaba, Campinas e Itu, não importa. Você tem que pegar um carro e viajar três horas, quatro horas, uma hora, meia hora, vá no presencial também. Agora, se você mora em outro estado, em outro lugar, não tem como. aí na segunda-feira você participa do benzimento à distância e pra isso fica de olho lá no arroba benzerbencer. Apesar que a gente recebe, Edu, muita gente de outro país. Que vai de longe, né? Que se programa pra ir. Esse final de semana nós tivemos e vai chileno, vai gente que mora no Chile, que mora em outro país e vai até lá. Então, é importante esse esforço. Pessoal, vou entregar aqui pra vocês em primeira mão que nós fomos até a terra do bugio pra gente gravar um episódio do nosso reality Mistérios Paranormais. A Cris nos recebeu super bem, a gente gravou, na verdade, foi mais de um episódio, três episódios na terra do bugio e o primeiro episódio vai passar nesta semana, inclusive, nesse sábado. Gente, eu tô empolgada. Eu também. Eu tô super empolgada porque, primeiro, eu sou fã da terra do bugio. Segundo, que eu sou fã do Edu e sou fã de tudo que você faz. É mútuo. Tenha certeza disso. Carinho mútuo, né? Somos um fã do outro aqui. Vai ser legal, vai ser incrível. Vai ser show de bola. Então, gente, a terra do bugio recebe pessoas que vão lá buscando esse benzimento, essa paz, essa cura e isso acontece uma vez por mês, né, Cris? É, que nós abrimos de fato a porteira e aí anuncia e tudo uma vez por mês. Isso, um domingo. É o primeiro domingo do mês sempre. O pessoal tá pedindo que seja também no terceiro domingo, mas a gente ainda tá vendo essa possibilidade ou não. Por enquanto é o primeiro. Porque acontece outras coisas, é o primeiro domingo de cada mês a porteira tá aberta e as senhas e as senhas são distribuídas das sete às dez da manhã. Tem que chegar cedo. É, das sete às dez você pode entrar e você vai ser atendido e agora esse domingo, Edu, nós abrimos o primeiro dia, além do benzimento, o primeiro dia do hospital espiritual. Ai, que legal, mas o que faz? É cirurgia espiritual? Só pra câncer. Ai, que bacana. Estou devolvendo o que eu recebi. A cura que você recebeu. Isso. Que legal. Bem legal. Então... É junto com o benzimento, no mesmo dia. É no mesmo dia, mas não é no mesmo lugar. Não é no mesmo lugar. Ah, não é no mesmo lugar. Porque a gente usa a maca, né? Mas é na terra do bugio também. É na terra do bugio. Só que daí você tem uma área que é separada pro benzimento, uma área que é separada pras cirurgias espirituais. Então a pessoa que está com tumor maligno, que esse é o nosso objetivo, ela não enfrenta a fila, ela já tem o horário, ela já chega ali, vai ser atendida por vários holísticos, né? Então cada um usando a sua técnica e mais os mentores e etc. E nós já atendemos esse domingo e foi muito lindo. Que legal. Pessoal, eu mencionei sobre os mistérios, né? E você sabe que está passando aos sábados aqui na Astral TV. às nove da noite, tá? Nós temos uma chamadinha aqui do reality. A estreia foi sábado passado. Nesse sábado vai ao ar o segundo episódio. Se você ainda não está sabendo a respeito, dá uma olhadinha. para você que está sentindo falta de um reality que aborde mistérios, paranormalidade, como aquele que tivemos em 2014, eu tenho uma novidade para você. Vem aí, mistérios paranormais. A saga continua. Um novo reality com novos paranormais. Mas para você que está sentindo falta dos antigos também, você vai poder matar a saudade de alguns deles. muito desafio, muitas coisas a serem desvendadas. Você vai ficar impressionado. Fique atento. Vem aí, mistérios paranormais. Você viu só, gente? Então, a estreia foi semana passada e nesse mês de fevereiro aí, todos os sábados, você pode acompanhar Mistérios Paranormais às nove da noite e tem reprise no domingo nesse mesmo horário. Agora, Cris, nós vamos fazer um benzimento com a galera à distância? Só se você quiser e eu sei que você quer. Então, acho que sim. Tenho certeza que querem. Acho que sim. Tenho certeza. E aí, Edu, a gente tem vários tipos de ferramentas para fazer diferentes benzimentos e para fazer o benzimento a gente usa muito a distância, tá? A bacia e aqui eu trouxe a bacia da vovó. Eu, na verdade, aprendi com a bisavó, então ela é bem velhinha mesmo, mas o povo quer trocar a minha bacia, eu não deixo. O que eu quero dizer é que aqui eu trouxe como uma das ferramentas é a bacia, mas agora eu vou usar a pena de urubu, tá? Porque a pena de urubu ela tem uma energia muito forte, se vocês olham, Cris, pena de urubu, sim, os voos são estratégicos, é um dos voos mais estratégicos que a gente tem é do urubu, ele não fica doente nunca e ele limpa e ele limpa o nosso planeta, a nossa terra de cacaças, animais que já morreram, que se não fossem eles a gente estava frito, né? Cheio de doença. Exatamente, então eles levam tudo embora, né? Ele é um lixeiro e a gente precisa desse urubu. Você imagina o quanto ele é forte e aqui é bem para tirar essa energia toda que não serve e mandar para longe. É isso aí, então vamos lá, eu vou também me concentrar aqui enquanto você faz. Então agora, pessoal, se concentra, se você está no carro, se você está na TV, se você está onde for escutando esse programa, se der para fechar os olhos muito bem, se não der, continue com eles abertos, mas tenta focar o máximo nas minhas palavras, na minha energia, porque energia não tem tempo nem espaço, energia vai até aonde nós precisamos, então não desconfie dessa energia que está chegando na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, foca nas minhas palavras e essa benzedura vai ser exatamente para a remoção de energias negativas como obsessores, inveja, mal olhado, quebranto, maus pensamentos que você pode ter aí com você mesmo, fechando as tuas portas em nome do pai, da mãe, do filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar, eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas, eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas, eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas, que Deus derrame todas as suas bênçãos, que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal olhado, que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos, que a estrada abra a frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga fertilidade, eu benzo na cura emocional do corpo e da alma e até que possamos nos encontrar novamente nesse sagrado programa que Deus nos guarde, salve a nossa ancestralidade, salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Bárbara, Santa Catarina e São Jorge, amém, que assim seja porque assim é. Muito bem, que assim seja, assim se faça, forte, né, a gente sente a energia que vem ali dela enquanto ela está falando, emanando, né, e da espiritualidade junto e aí a sensação que me dá é de limpeza, assim que eu estou tirando dá vontade de bocejar, né, e o bocejo também inclusive é uma, é o corpo, né, espelhindo aquilo que não serve, né, no processo. É, Edu, todo mundo pensa que bocejar é porque o ambiente está carregado, mas às vezes você está sozinho em algum lugar que é o teu espaço, mas você precisa eliminar alguma coisa dentro do teu corpo, você está certo, né, então deixa aquilo, aquela bocona, abrir mesmo, levar embora. Muito legal, adorei. Cris, obrigado por todas as instruções, pela vinda, então o pessoal que quiser participar do benzimento no primeiro domingo do mês na Terra do Bugio, fica de olho no Instagram, arroba benzer, benzer, toda segunda-feira benzimento à distância, benzer, benzer. Agora, a Cris tem os atendimentos dela que ela faz em particular, então para você que precisa de orientação, você que está precisando aí, né, quebrar alguma coisa, que está atrapalhando seus caminhos, se limpar, se purificar de rituais específicos para você, atendimentos que ela usa, sensibilidade dela, os dons paranormais, você também pode obter informações sobre isso, tá? nesse WhatsApp está aparecendo aqui, código 11, número 97740234, então repetindo, 970740234, é isso, né Cris? É isso, então se você quer saber o que que você veio fazer aqui na Terra, aproveita o máximo, você não veio por acaso, esse coração está batendo, é só dar aquela alinhada e entender qual é a tua energia e a gente tirar tudo que não serve, não é? Tem os rituais também que eu faço à distância lá dentro da Terra do Bugio e a pessoa pode pedir e os cursos que eu dou também à distância presencialmente na Terra do Bugio que são magníficos, prazer enorme estar com você e com todos vocês. E a Cris volta com a gente, fiquem ligadinhos, também fiquem ligados no programa Dicas da Benzedeira todos os dias às três e quinze da tarde, de segunda a sábado. Galera, nós vamos pra um rápido intervalo, quando voltarmos, o Pai Marcelo vai falar sobre a quaresma e vai ter atendimentos também, não sai daí que a gente já volta. Isso! Isso! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto